Cadê? Levanta a mão. Levanta a mão. Deixa eu ver todas essas mulheres diferenciadas aqui. Deixa eu ver. Essa música foi feita especialmente para todas as mulheres diferenciadas do Brasil. E hoje, estando aqui em Maitina, eu favo diretamente com vocês. E tanto especialmente para vocês, mulheres diferenciadas de Maitina. Seria a letra dessa música, ó. Aprende aí. Ela já chocou, toda independente. Quem te desprezou, não tinha nada na mente. Perdeu a tua peça, tá maluco na moral. Ela tá na cena, em geral, pagando pau. Sabe por quê? Porque ela é diferenciada. Ela comanda essa parada. Diferenciada, vem lá. Porque ela é diferenciada. A dona da zorra, meu irmão. E sentindo as amigas na raão. Agora é para vocês, certo? Eu vou deixar um refluxo. Exatamente o refluxo para vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela é diferenciada. A dona da zorra, meu irmão. Ela é diferenciada. É isso. Ela é diferenciada. Ela comanda essa parada. Ela é diferenciada. 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 Eu vou deixar um refluxo para vocês. Eu vou deixar um refluxo para vocês. Eu vou deixar um refluxo. Eu vou deixar um refluxo. Tchau, tchau, tchau. Não quero é diferenciada. É isso. Ela é diferenciada. Eu vou deixar um refluxo. Ela é diferenciada. Eu vou deixar um refluxo. A dona da zorra, meu irmão. E sentindo as amigas na raão. É isso. Ela já chegou, corpo independente Quem te encerrou, não tinha nada na mente Perdeu essa cabeça, tá maluco na moral É só se ela cita, eu quero tocando o pau Já tem a solução, porque ela é diferenciada Ela compara essa parada, porque ela é diferenciada Abonada, sou lá meu irmão, e se te faz a minha zaga Alô, que por lição, lição, lição Alô, que por lição, lição, lição Alô, que por lição, lição, lição Alô, que por lição, lição Porque ela é diferenciada Ela compara essa parada, porque ela é diferenciada Abonada, sou lá meu irmão, e se te faz a minha zaga Alô, que por lição, lição Porque ela é diferenciada Ela é diferenciada Abonada, sou lá meu irmão, e se te faz a minha zaga Abonada, sou lá meu irmão, e se te faz a minha zaga Que show, viu? Que show que vocês eram Muito obrigado Muito obrigado Fato muitas calmas Desideu Rosifico Amitra E Letícia Obrigado